O Rio Grande do Norte, através do programa Novos Rumos, que tem aqui no estado a nossa presidência, a coordenadora do juiz Gustavo, teve oportunidade, por ocasião do septuagênio do primeiro encontro, apresentar um painel sobre a APAC, o novo método de execução penal no Brasil, que é o nosso ver, e o próprio tema recomenda, é a própria redenção da execução penal. Nós temos em estatística que 75 dos presos que saem do sistema penitenciário comum, que é hoje vivenciado, ele volta a praticar novos delíteres, reincidir, com a natureza mais grave. Isso é horrível. Quer dizer, não se está punindo para consertar. E a APAC oferece essa oportunidade. Nós acreditamos sim que a solução para o sistema carcerário, o sistema penitenciário no Brasil, maiormente no Rio Grande do Norte que nós estamos, é a aplicação desse novo método, alternativa que o Executivo tem em implementar essa nova política de cumprimento de pedra.